Música A bandeira de Goiás está ali, entre os 26 estados e o Distrito Federal, com representantes no Congresso Nacional Brasileiro. Dos 513 deputados federais eleitos, 17 são de Goiás. O DEM, o PP, o PSL conquistaram cada um duas vagas de deputado federal. Isso entre as 17 cadeiras. Outros 11 partidos elegeram um representante cada. Dos candidatos vitoriosos, a maioria, 10 deles, não ocupava vaga no Congresso Nacional, o que representa uma renovação de mais de 58%. Outros 7 já eram deputados e foram reeleitos. São eles. Delegado Valdir, do PSL, reeleito. Flávia Moraes, do PDT, reeleita. Dr. Zacarias Calil, do DEM. Francisco Júnior, do PSD. João Campos, reeleito, do PRB. Glauxim da Fox, do PSC. Zé Mário, do DEM. Magda Mofato, reeleita, do PR. Professor Alcides, do PP. Rubens Ottoni, do PT, reeleito. Lucas Vegílio, reeleito, do Solidariedade. Adriano do Baldi, do PP. Elias Vaz, do PSB. Célio da Silveira, do PSDB, reeleito. Alcides Rodrigues, do PP. José Nelto, do POD. Major Vitor Hugo, do PSL. O primeiro dos 513 deputados a chegar aqui na Câmara foi Alexandre Frota, que está na sua primeira legislatura. Assim como ele, os demais deputados passaram por este tapete vermelho até chegar ao Palácio Ulisses Guimarães, onde aconteceu a posse. É assim que eu trabalho, o primeiro a chegar, talvez até o último a sair também. E essa é a minha ideia, trabalhar, respeitar os votos que eu tive do meu eleitorado, lutar por um Brasil melhor. Eu sei que serão dias difíceis, meses conturbados, uma oposição forte, mas nós vamos conseguir impor nossas agendas. E isso que eu acho que é interessante, porque o país atravessa uma polarização muito grande. Entre os goianos, o primeiro a chegar no Congresso Nacional foi o deputado federal Alcides Rodrigues, representante das regiões sul e sudoeste do estado. A expectativa é a melhor possível, tanto por parte dos deputados, como da própria sociedade. A sociedade espera muito de nós e tudo faremos para que ela seja contemplada com ações legislativas importantes, não só para o nosso estado, para o nosso país, mas também que sirva de exemplo para outras legislaturas também. Assim esperamos. Empresário e um dos mais jovens deputados federais por Goiás, Glaustin da Fox, chegou cheio de otimismo. Bom dia, bom dia a todos aí que nos assistem. A expectativa é uma expectativa de muito trabalho. Passamos o dia, o dia que ontem, com alguns compromissos, algumas reuniões, já se discutindo líder de bancada, já se discutindo líder de partido, mas tudo com um propósito, um propósito para servir esse estado de Goiás, um propósito para servir esse Brasil. O prefeito de Santa Helena, João Alberto, também esteve presente na solenidade e falou da importância dos deputados para o crescimento dos municípios. Tem a missão de trazer para o Brasil uma nova realidade, um novo momento, aonde os grandes temas em discussão do nosso Brasil, que eles sejam resolvidos, em especial para o nosso estado e para a nossa querida região do sudoeste. Do lado de dentro do plenário Ulisses Guimarães, foi como o primeiro dia de aula. Um por um, os nomes dos deputados foram chamados, com exceção ao jornalista Wagner Montes, eleito no Rio de Janeiro, mas que faleceu dias antes da solenidade de posse. Na hora do juramento, o presidente da casa, Rodrigo Maia, foi quem tomou a palavra e com a confirmação dos deputados eleitos. Defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Entre os eleitos, o médico Zacarias Calil, que pela primeira vez assume um cargo político e sendo o terceiro mais votado. Como bandeira em defesa da saúde pública, ele promete muito trabalho. Então, nós temos que, o grande problema da saúde hoje no Brasil como um todo, e Goiás também não fica fora, são os recursos, né? Então, nós temos que fazer projetos e levar esses recursos para Goiás. Ontem, nós reunimos toda a bancada federal e todo mundo empenhado em fazer que o estado seja uma referência nacional em todas as áreas. Após a posse, o deputado federal, Rodrigo Maia, falou do momento mais esperado do dia. A eleição para a presidência da casa, onde ele buscava a reeleição. Presidi a Câmara, presidi a Câmara, de fato, até o dia de ontem, né? E agora vai ser um novo ciclo, um novo processo eleitoral e uma nova gestão para a Câmara. É importante que o futuro presidente da Câmara tenha capacidade de diálogo, né? E tenha capacidade de conhecer cada um dos deputados e dialogar com os partidos, mas também com cada um dos mandatos. Com o apoio de 17 partidos, Rodrigo Maia estava confiante na reeleição e, principalmente, no contato direto com cada um dos deputados. Mais do que o apoio dos 17 partidos, eu conversei individualmente com cada deputado de cada um desses partidos. E também dos partidos que não apoiam, porque muitos já são meus amigos, meus amigos pessoais e outros começamos a construir uma relação também de amizade. Então, os partidos são importantes, mas o diálogo pessoal com cada um dos deputados e deputadas é mais do que decisivo. À noite veio a confirmação e, sem surpresa, com 334 votos, o deputado, que é filho de César Maia, foi reeleito para comandar a casa por mais dois anos. Com a presidência da Câmara definida e os 513 deputados já tomando posse, a partir de agora iniciam os trabalhos. E trabalhos árduos. Um deles, a reforma da presidência, um dos principais assuntos nos próximos dias aqui na Câmara Federal. A reforma das reformas é a reforma da Previdência. Essa será primordial. Não só para que os problemas do país sejam solucionados, já que hoje 70% do que é arrecadado pelo país é aplicado para o pagamento de salários, sobrando apenas 30% para as demais situações como segurança pública, saúde, educação, investimentos em infraestrutura. Portanto, nós temos de fazer uma reforma. Todos os países que fizeram reforma previdenciária já estão colhendo os frutos. O diálogo com os governadores, principalmente de todos os partidos, aqueles que em tese representam a base e a oposição, para que a gente possa pactuar um texto que tenha viabilidade de votação e aprovação no plenário da Câmara de Deputados. Acho que esse diálogo precisa ser construído com muita paciência, construir um texto que atenda aos governadores, aos prefeitos, para que eles possam somar votos, para que a gente tenha tranquilidade. Vou até mostrar ao Brasil que tem algumas agendas que deixaram de ser um debate ideológico, do meu ponto de vista, falso. Porque quem está no governo está fazendo a reforma da Previdência, quem está fora está votando contra. Então não é um verdadeiro debate. Então a gente precisa construir as pontes entre os partidos políticos. Música 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 Música